O presidente Jair Bolsonaro tem compromissos hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele participa da solenidade de encerramento de um curso para a Polícia Militar de São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz já está lá e traz pra gente as informações ao vivo. Bom dia pra você, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa neste momento da solenidade de formatura dos sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Neste momento acontece a execução do hino nacional. No total, 625 homens e 72 mulheres vão se formar para esta função que tem por objetivo apoiar e supervisionar os policiais nas mais diversas atividades da Força Pública. A solenidade acontece no Anhembi, no Sambódromo, localizado na zona norte da capital paulista. O presidente já passou as tropas em revistas e deve discursar em qualquer momento. De São Paulo, o presidente segue para a cidade do Rio de Janeiro, onde vai visitar o submarino Riachuelo e também participar da solenidade que marca a nova etapa da construção do submarino Humaitá. Esta embarcação, o Humaitá, é o segundo dos quatro submarinos que foram comprados pelo governo brasileiro, do governo francês. O projeto é supervisionado pela Maria do Brasil, mas ele é totalmente construído aqui no Brasil. O Humaitá está previsto para ser entregue no próximo semestre do ano que vem, quando ele será lançado ao mar para a fase de testes. É justamente nesta fase que se encontra o submarino Riachuelo. E pelos planos da Marinha do Brasil, os quatro submarinos devem estar em operação em 2022. Do Rio de Janeiro, o presidente da República segue no final da tarde para Brasília. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.